Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, sétima parte de Framboa. No último episódio, se vocês não lembram, a gente fez o sacrifício do peixe, eu falei que eu ia fazer tudo, mas eu acabei dividindo porque senão ia ficar muito grande. A gente acabou de jogar o peixe ali na estrela, e o peixe entrou na água, e aí ele falou que perdeu o sapato. Sim, o peixe falou que perdeu o sapato dele. E a gente precisa ir atrás desse sapato, e ele falou que tá com o dançarino. Agora é onde começam meus problemas, né? Eu não sei o que é este dançarino que ele disse, mas eu vou procurar. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu não sei aonde eu preciso ir, cara, sendo bem sincero. Eu vou botar aqui na primavera, porque senão eu vou ficar perdido. Aí, tem esse cara da máscara aí, que a gente descobriu que são os camulas com alas, sei lá, as sombras pretas. Na verdade, quando você joga água, ela purifica e vira uma sombra do bem, né? Então, cara, isso aqui pra mim parece uma boate, tá ligado? Então eu diria que se um dançarino tivesse com um sapato de algum peixe, seria aqui. Como que eu entro nessa porra? Deixa eu falar com esse... com essa joaninha. Olha lá de novo, já achou sua entrada especial? O show vai começar. Puta merda, não dá pra falar com ele mais? Olha lá de novo, já achou sua entrada especial? Não, calma, consigo dar alguma coisa pra ele? Mano, botar fogo na joaninha. Puta merda, consigo vestir a joaninha? Puta merda, mano. Eu não sei o que eu faço, vou assassinar ela. Puta que pariu. Calma, deixa eu vir pra cá. O que que tem aqui mesmo? Ah, porra, aqui é o... Aqui é o feiticeiro. O bruxo, né? Tá, eu não sei o que que eu faço, mano. Será que eu preciso resolver isso aqui pra entrar lá? Aqui não tem nada. Olha, tem uns gatos, galho. Como será que vamos conseguir os sapatos do dançarino? Nós vamos descobrir. Vamos ao bar versus show, já começou. É que eu não sei entrar no bar, né? Seu gato metido. Tá ligado? Não sei porque eu chamei você de metido, desculpa, senhor. Olha ele lampe no cu dele. Acho que ele já esqueceu que eu xinguei ele. Cara, eu não sei se eu preciso resolver essa bosta aqui. Eu espero que não, porque eu não sei resolver. Tem uma seta aqui, mano. Já tentei deixar ela pra todo lugar. Não tentei. Mano, tem que ter alguma coisa aqui que eu não cliquei ainda, tá ligado? Ah, mano. Oh, era mó fácil. Eu podia ter entrado aqui há mó tempo. Ahá, tinha um buraco atrás da lenha. Não deu pra ler. Calma, quem vai entrar é meu gato? Ah, eu não devo calber, né? Vai, gatinho. Entre. Lembre. Lembre-se, deve ser, né? Preciso de uma entrada para entrar também. Então, talvez eu possa pegar a de outra pessoa. Mas eu não quero roubar. Só vamos pegar emprestado, gatinho. Podemos devolver depois, tá? Hum, tá bom. Tá, então meu gato vai pegar alguma entrada pra eu conseguir entrar também. Ou seja... Mas não tem ninguém aqui, cara. Eu vou pegar a entrada de alguém. Ah, eu dei minha bolsinha pra ele. Tá, o que eu preciso fazer? Tem um piano, tem uma máscara. Aquilo na parede é um rosto? Não foi uma pergunta, foi uma informação. Eu li como se fosse pergunta. Isso é incrível. Um piano que toca sozinho. Deixa eu tocar as estações. Ah, deixa eu ver todas as estações. Ah, aqui o sapato do dançarino. Ah. Ah, querido, não sei o que fazer. Você tem todas as estações, minha querida? Hum, vou tentar. É, no inverno não tem bar. Tá, volta pra lá, gato. Verão. Aqui. Não é no verão, mas acho que se pá a gente consegue algo no verão, hein? Deixa eu falar com essa joaninha aqui. Essa joaninha é menor do que eu vi por aqui. Fora as pulgas. Tá, isso aqui é pra usar o meu biriquidinho. Falar com essa árvore. A audiência está esperando. Aquele, na verdade, ele tá aqui, ó. Aquele é o dançarino. Uma mariposa. Eu comia elas, mas não vou comer dessa vez. Ah. Uma abelha. Tem uma vela. A audiência está esperando. Ah, eu consigo falar com o piano? Ai, que medo. Pulgas gigantes. Não, obrigado. Tá, então se pá não é nessa estação. Cara, quem que vai dar uma entrada pra eu entrar, tá ligado? Olha ele dançando lá. Os passos daquele dançarino são de outro mundo. Ai, que medo. Pulgas gigantes. Caralho, eu não sei o que fazer, cara. Ah, peguei. Ah, a abelha tava dormindo. Perfeito. Peguei a entrada dela. Deixa eu meter o pé daqui. Aqui, Fram. Consegui a entrada. Consegui. Você é incrível, gatinho. Te amo tanto. Agora a gente pode entrar. Então, vamos lá, Fram. Agora é você que vai entrar. Ah, já. Já achei a minha entrada. Deixa eu pegar ela aqui que tava no meu bolso. Deixa eu examinar primeiro. Ai, não sei se ele vai acreditar muito em mim. Essa é a entrada pra festas. O gatinho roubou. Acho que não vai funcionar, mano. Olá, senhor. Parece que a entrada... Parece que uma entrada achou um jeito de vir parar nas minhas mãos. Quê? Deixe-me ver. Hum, isso não pode estar certo. Simplesmente não pode. Eu deixei uma pessoa entrar com essa entrada. Você traz muitos mistérios, mocinha. Hã. Mas como posso saber que era a entrada de outra pessoa? Os símbolos estão corretos. Mas veja a caligrafia. Isso é de alguém muito mais velho do que você. Consigo ver. Putz. Vou perguntar se eu consigo entrar, tá ligado? Ah, tá bom. Então, tem alguma chance de eu poder entrar? Quer dizer, é possível? Com diversa própria entrada, mocinha? Você será mais do que bem-vinda. Cara, como que eu vou fazer uma entrada pra mim? Já falar com o meu gato, que tá tomando um banho. Ah, gatinho. Como será que vamos conseguir os sapatos do dançarino? Nós vamos descobrir. Vamos ao bar versus show. Já começou. Nossa, mas você é incompetente, hein? Não dá. Eu preciso de uma entrada. Agora eu posso entrar com a minha entrada, gatinho. Porque eu não sou de ser ilegal. Ah, mas consigo misturar isso aqui com isso aqui? Consigo usar isso aqui? Cara, eu não consigo mais entrar no bar. Examinar. Parece... Consigo... Será que o meu giz... Ah, não vou desenhar nele. Não é meu. Porra, mas aí fica difícil, tá ligado? Mano, o que eu faço aqui? Eu preciso trocar? Tá sentado. Parece que é um cartão que eu achei na casa do Antônio. Quem que é Antônio, cara? Parece. Eu já percebi. Posso mostrar isso. O texto nele pode nos causar problemas. Cara, eu não consigo combinar os dois, tá ligado? Examinador. Examinador. Cara, eu preciso de alguém que redite isso pra mim. Tem alguém que redite, que escreva? Eu preciso de um dadilógrafo. Eu não sei se é essa palavra. Eu vou andar por aí. Eu vou procurar um dadilógrafo. Porra, ela não tinha nada, se eu não me engano. Mano, quem que vai fazer isso pra mim, mano? Esse cara do coco? Não, vou tentar dar meu cartão pra esse biruleiro aqui. Não. Tá, então não. É esse. Esse pau é o cara do jornal? Não dá. Puta merda. Eu tentei, tá ligado? Vamos ver aqui. Ó, nessa alguma estação... Tem alguém que me ajuda? Tá merda, mano. Eu não sei o que fazer. Eu claramente preciso usar isso aqui agora. Porque isso aqui não deixa eu entrar mais. Quem que vai me ajudar? Quem que sabe escrever aí, tá ligado? Ó, usa isso aqui. Não. Puta merda, mano. Será que eu vou ser o do cocô? Tentar usar o do cocô. Não, a moça da linha também duvido que seja ela. Cara, o que que eu faço, velho? O guarda? Não, o que que o guarda iria me ajudar, tá ligado? Não, não era não. Tentei só por desencargo de consciência. Esse besouro? Na Biblios. Vou tentar entrar na Biblios. Ah, outono e inverno. Tá, calma. Eu achei que já dava pra entrar. Aí, outono. Tem algum incompetente aqui pra me ajudar? Dá esse cartão. Não dá. E esse aqui? Será que eu tô dando o cartão errado? Eu tenho que dar esse aqui? Não. Não quero. Estou lendo um livro sobre coelhos que estão jantando. Quer ver? Quero. Eu cliquei nisso. Ah, já tinha visto esse livro. Nossa, que livro lindo. Ah, tá bom. Lê aí. Fica tranquilo. Não, acho que não é aqui não também. Deixa eu meter o pé da biblioteca. Gente, eu não sei pro... Calma, dá pra clicar nessa flor? Flores rosas. Vocês falam? Puta, duvido muito, viu? Cara, quem que vai juntar os dois cartão pra mim? Cadê o Epaminondas? Esqueci o nome dele. Porra, mano. Tô perdido. Já começamos o episódio bem. Eu descobri como é entrar no bar. Só que eu não consigo entrar lá de novo. Isso tá sendo o meu problema. E agora eu peguei o cartão. Porra, o que que eu faço, cara? Não compreendi direito. Senhor, eu vou entrar aí de novo. Você não se importa. Agora eu posso entrar com a minha entrada. Não pode, cara! Não pode! É isso que eu tô te falando, tá ligado? É na estátua? Não dá. Não é em lugar nenhum, mano. Não, calma. A gente vai achar um jeito. Eu vou dar essa identidade. Posso mostrar isso. O texto nele pode nos causar problemas. Será que o... O bruxo conserta pra mim? Deixa eu tentar. Cara, mas por que que o bruxo varia isso pra mim? Tá ligado? Não faz muito sentido. Usar cartão com um grande bruxo. Não. E esse aqui? Caralho, cara. Eu não consigo desenhar. Ah, cara! Eu usei o giz no outro. Era nesse aqui. Entrada. Frank mais gatinho. Pode entrar na festa. Ai, olha eu aqui. Que bonita. Era isso. Ah, mano. Era o giz. Tá, enfim. Consegui. Foi mais rápido do que eu imaginei que seria. Sendo bem sincero. Porque eu sou bem burro, né? Ah, onde que é? Ah, é. Ah, não. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Aí. Aí. Perfeito. Seguinte, meu senhor. Esse aqui é meu novo bilhete. Aceite. Olha, senhor. Acho que esta é minha própria... Acho que esta é minha própria entrada. Tá certo. Hum. Ah, sei. Mas você simplesmente desenhou por conta própria. Sim. Pensei que era a mesma coisa... Pensei que era a coisa certa fazer. Não fui convidado. Então convidei a mim mesma. Muito inteligente, mocinha. Bom. Acho que posso deixar você entrar. Aproveite o show. Obrigado, senhor. Porra, que fácil entrar num lugar. É só você fazer a sua própria entrada, mano? Não vou reclamar. Hum. Tem que fazer algo para enganar o dançarino. Ah, eu vi uma criatura aqui falando sobre realidades e tempo em camadas. Ritmo e estações são importantes nessa terra. Tudo está conectado. Entendi. Tem que pensar que todo tempo o espaço importa. E ritmo. Hum. Então claramente eu tenho que trocar de estação. Mas como? O que eu preciso fazer? Eu tenho um cartão. Eu posso devolver o cartão para a abelha? A gente falou que ia devolver, né? Calma. Só o seu cartão, abelha. Devolve. Aqui está a sua entrada, senhorita. Sinto muito, mas peguei. E eu queria devolver. Ah, puxa. Você é muito gentil. Muito obrigada. Ah, devolvi o cartão para ela. Ganhei uma conquista. Deixa eu ver ela falar com essa formiga. Olá. Olá, como vai? Conhece o senhor Antônio? Estou bem. Por acaso conheço um certo do senhor Antônio? O maioral? Quem que é o senhor Antônio, mano? Eu já esqueci. Claro, ele era um grande tocador de trompete. Minha mãe adorava a música dele. Eu vi ele. Ah, é a formiga do Jazz? Não sei quem. Ah, então ele é real. Eu vi no mundo humano. Ele está muito velho agora. Sério? Nossa, o mundo humano? Bom, você sabe. Quando ficamos velhos, todos nós vamos visitar as outras realidades para ver se perdemos algo. Humanos não fazem isso. Ah, por isso ele estava lá na minha realidade. Nós humanos não fazemos isso. Eu acho. Ah, é bem divertido. Eu adoro receber cartas da minha mãe. Ela me conta várias coisas. Sim, parece divertido mesmo. Bom, tenho que ir. Tenha um bom dia. Cara, eu achei que eu estava fazendo progresso. Eu só falei com a porra da formiga. Será que tem esse tipo de inseto no meu jardim? Porra, tomara que não. Olá, senhor. Olá. Estou falando com a árvore agora. Hum, tchau. Tá bom. Deixa eu falar com a mariposa. Nunca vi uma mariposa tão grande. Não vou incomodá-la. E essa joaninha aqui? Uma moça tomando limonada sozinha. Parece que ela está imaginando coisas. Que tipo de inseto será que ele é? Tá, eu consegui falar com o barman. Ah, olá. Ah, olá. Você veio. Que legal. Você está gostando do show? Sim, muito. Mas preciso dos sapatos e do dançarino. Eu não sei como pegá-los. Ah, então você gosta de dançar. Ele é um dançarino muito bom. Nunca ouvi cair. Hum, então ele é tipo o melhor dançarino do mundo? Do mundo? Eu diria do universo. Ele sempre segue o ritmo. Ah, entendi. Bom, obrigada. Tenho que ir. Tchau. Tá, eu estou na primavera, verão, outono. Estou no outono. Deixa eu pular o inverno. Aí. Ah, eu consigo mexer no piano? Calma, o que eu faço? Entendi. Hã? Esse não é um piano de verdade. É só um rótulo. Eu não entendi. Eu vou deixar todos para lá. Isso é um termômetro. Ou será que ele se chamava de metrômetro? Hã? Metrognomo. Eu não entendi nada do que essa senhora disse. Eu preciso deixar onde isso aqui? Hã? Cara, esse pai eu preciso deixar bem rápido para ele escorregar e cair. Calma. Como que eu deixo bem rápido? Não. Não. Tá, deixei rápido. Deixei o piano rápido. Ou seja... Será que ele cai? Aqui ele não está dançando. Agora ele vai dançar. Está rápido, não está? Ah, não vou incomodá-los agora. Cara, para mim parece rápido. Ah, não tentei falar com ele, né? Olá, senhor. Preciso dos seus sapatos. Por que não me responde? Por favor. Acho que ele está concentrado. Ah. Cara, eu botei o mais rápido que dava. Não é possível que ele não vai derrubar o sapatinho dele. Eu consigo derrubar alguma coisa para deixar... Eu consigo esfaquear o dançarino? Ah. Não. Não quer machucar ninguém. Ah, não, não, não. Tá bom. Já vi isso. Quero pular. Tá bom. Cara, deixei o piano rápido. Não era isso? Não, já falei com todo mundo, né? Deixa eu voltar aqui para... Aqui eles estão mexendo. Olá? Olá, Caspuga. Olá, quer um autógrafo? Ah, tocador de trompete? É, na verdade, não. O que o tocador de trompete está fazendo, senhor? Ah, ele está consertando o piano. O ritmo deve estar perfeito para podermos começar o show. Ah, entendi. Obrigada. Ah, então era isso mesmo. Só que esse pai eu passei no verão antes e ele arrumou. Calma, deixa eu tentar. Aí, abri o piano. Ah lá, esse merda arrumou, mano. O que é deixar rápido mesmo? Não. Não. Eu esqueci como eu deixar rápido. Aí, vermelho e amarelo. Tá. Tá bem rápido. Agora a gente vai direto para o verão pro outono. Aí. É isso, caralho. Escorrega. Pega. Rápido. Peguei. Porra, foi mais fácil do que eu imaginava. Consegui o sapato. Seu tão inteligente. Vamos levar esse para o buruxo. Tá bom. Ah, meu Deus. Ele derrubou os sapatos. O melhor dançarino do mundo. Trolei o melhor dançarino do mundo. O Alec, meu irmão. Não, fiz uma prank. Com um gafanhoto. Tó. Tó seu sapato. Onde que eu ponho o sapato mesmo? É com ele. Senhor, senhor. Peguei os sapatos. Eles são muito bonitos. Olha. Nossa, você conseguiu. Tem mesmo uma máquina extraordinária na sua cabeça. Obrigado. Não é uma máquina. Diria que é um... Poço sem fim de conhecimento. Obrigado, senhor. Agora vamos fazer a última para poder ir para casa. Tá bom. Nada a pena. Aham. O último. Ah. Reconheço essa pena. É do Palontras. Aham. Sim. Eu vi ele muito machucado. Aham. Ele ficará bem. Ele tem a água rosa. Ele pode consertar tudo. Sim, é verdade. Bom, o que fazemos com a pena? Hehehe. Vá visitar o velho boneco mecânico em Valocas. Minha varinha estará lá. É aquele bagulho ficar balançando a mão? Eu... Eu tenho que terminar minha ciência do coelho. Acho que tem a resposta. Ah. Ah, tá bom, senhor. Eu vou trazer sua varinha de volta. Eu não sei interagir com aquela... Com aquela estátua. Muito louco. Ah. A varinha. Agora a varinha tá aqui. Tem alguma estação específica? Vou deixar no verão, que é mais bonito. Cadê a varinha? Tá aqui? O que eu faço pra pegar ela? Não. Calma. Eu preciso passar de mão em mão. Opa. 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 Tá nessa mão. Não, 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 não. Essa aqui. Calma. Não. Continua nessa. Aí a outra vai pegar. Nossa, na moral. Que puzzle fácil. Não, na verdade eu que sou muito inteligente. Ah, ótimo. Essa foi a última tarefa. Agora podemos vir pra casa. Essa varinha é do bruxo. Mas não posso fazer mágica com ela. Pô, se eu soubesse que era tão rapidinho, eu tinha deixado no último vídeo, tá ligado? Eu achei que ia demorar mais. É que eu não contava que eu fosse tão inteligente, né? Tá. Entrar na caverna do bruxo. Dar varinha pra ele. Pô, essa varinha foi mó fácil, cara. Pô, tô até surpreso. Aqui está a sua última varinha, senhor bruxo. Não sei se eu não tirei a última. Ah, magnífico. Esplêndido. Você conseguiu. Sério? Mas cadê as pedras? Posso pegá-las emprestadas? Posso emprestar-lhe as pedras. As pedras. Essas pedras são muito, muito especiais. O que posso fazer é colocar as pedras nas trancas... Nossa, escolhi tudo errado, cara. Não posso lhe emprestar as pedras. Provavelmente ele disse. O que posso fazer é colocar as pedras nas trancas da porta. Mas você... Você é a única que pode girar a chave e, de fato, abrir a porta. Ah, sei. O rei me disse que ia me mostrar onde a porta fica. Ah, então deveríamos ir falar com ele, não acha? Hum, espere. Suspeito que você não possa voltar pra casa parecendo uma árvore. Suspeito que você não possa voltar pra casa parecendo uma árvore. Isso. Ah, quase esqueci. Sim, tem razão. Você pode trazer meu corpo humano de volta? Sim, posso. Estou animado. Não faça isso há centenas de anos. Vamos fazer uma humana, sim? Dê-me as suas roupas. Preciso sentir o cheiro delas. Aqui, senhor. Minhas roupas. Hum, deixe-me cheirar isso. Pode funcionar. Faremos uma humana. Ah, isso é tão legal. Bom, agora vá para o centro da estrela de testa. E pense no seu corpo, sua cabeça, sua perna e a outra perna. E o seu braço, ambos. Agora concentre-se. Estou pensando. Ah, porra. Elementos selecionados aleatoriamente. Encontre o caminho. A verdadeira essência. Torne-se frame. A humana. Agora. Que pariu, mano. O que você fez comigo, cara? Mas tá. Voltei ao normal. Voltei ao normal? Acho que sim. Você está bem? O que aconteceu? Está feito? Ah, nossa. Muito obrigado, senhor. O senhor é mesmo um grande bruxo. Sim, esse é meu nome. Grande bruxo. Por causa da grandiosidade. Hum, acho que temos que ir até o rei agora. Para ele poder me mostrar a porta. Sim, eu... Eu já vou. Tenho que terminar algo. Já vou. Agora vá. Você vai enrolar aí. Muito louco. Eu consigo te ajudar com o coelho. Só que é o coelho. Puta merda. Tá, deixa eu voltar lá para o palácio. Voltei a ser humana. Deixa eu falar com o gatinho. Minha friend, é hora de ir para casa. Temos que encontrar o rei. Ele deve estar no castelo. Tá. Ele nem agradeceu. Nem falou nada de eu estar humana de volta. Nem percebeu, na verdade. Essa palavra que eu queria. Aí, volta aqui. Só mais escada. Ah, tá. Achei que ia ter alguma coisa. Preciso ter alguma estação? Eu vou botar na primavera. Vou de casa? Eu quero voltar para casa. Tudo está bem. Calma. Por que ela tem um gato? E uma faca? Parece o céu. Calma, esse sou eu? Caralho, parece eu. O que é você? Deixa o senhor meia-noite em paz. A sua cabeça está brincando com você de novo? Você não se vê no espelho? Eu não sou você. Não sou. Salte o senhor meia-noite. Agora! Nós matamos os traidores. Porque é isso que ele é, Fran. Você não vê? Meu gatinho não é traidor. Ele me prometeu ficar do meu lado. Prometeu. Igual a sua mamãe e o seu papai. Que prometeram cuidar bem de você. Acorde, Fran. Você está rodeado de traidores. Me deixe em paz. Deixe o meu amigo em paz. Você só tem a mim, Fran. Sou eu quem sempre esteve do seu lado. Agora vamos nos livrar desse traidor, sim. O que me diz? Vamos ser felizes. Não. Não mata ele. Vamos ser muito, muito felizes juntas. Meu gatinho, cara. Vai embora, vai embora. Não fui eu. Calma, isso aconteceu de verdade? Eu matei meu gato? Fran, o que houve? Você está chorando? Eu sou louca, senhor. Sou totalmente louco. Os médicos estavam certos. Mas você não é louca. Sinto muito que se sinta dessa forma. Você deveria estar feliz. Encontrou as pedras e se tornou humana de novo. Isso é mesmo muito bom. Minha querida, deixe-me enxugar essas lágrimas. Não quero te machucar, querido. Sinto que posso fazer isso a qualquer momento. Você não vai. Eu sei disso. Porque você me ama. Sim, gatinho. Eu te amo muito. Fran, lembre-se do que eu lhe disse. Se você ama, você está viva. E essa é a única coisa que importa. Você sempre encontrará força para combater esses monstros dentro de você. Cara, eu acho que ela é esquizofrênica mesmo, hein? Não tenho certeza. Mas eu acho que o quadro dela é esquizofrenia. Ela tem muita coisa na cabeça dela. Agora, vamos abrir o portal para você poder ir para casa. Sim, sim. Vamos fazer isso. Ou pode ser mais coisa também, né? Não sei. Não sou eu médico? Calma, o portal é para cá? Onde você está indo, muito louco? Cá estamos. Sim, mas onde está a porta? Ah, é. Eu tenho que tornar visível. Mas tem certeza que você quer voltar? Tenho certeza, senhor. Tudo bem. Aqui vamos nós. A humana deve partir. Abra a porta secreta em sua realidade. Permita que a humana volte para casa. Ah, uau. Nós vamos para casa, gatinho. Olha o bruxo. Oh, oh, oh. Reziar, bom dia. Eu trouxe as pedras para esta amável criatura poder ir para casa. Obrigado, senhor. Estou muito nervosa. Vai ser estranho ficar longe de vocês. Então não vá. Posso fazer uma casa para você ficar. Uma casa muito mágica. Bruxo, ela tem que ir. Recebi uma mensagem de um dos valocas. E ela não está pronta. Ah, entendo. Pronta? Do que está falando? Pronta para quê? Vamos, bruxo. Posicione as pedras. Não temos tempo a perder. Mas pronta para quê? Sabe o que o valocas lhe disse sobre enfrentar a verdade? Ah, sim. Acho que me lembro. Bom, eu deveria? Sim, vá em frente, senhor bruxo. Pedras mágicas. Crie a fechadura que apenas a humana pode quebrar. Olha as bolinhas de gude. Bom, agora é a hora da França e era a chave. Agora eu vou ser a única que pode abrir isso. Ah, nossa. Tá bom. Vamos ver. Hã? O que tem que fazer? Não entendi. Não entendi. Não compreendi. Não entendi. Calma, o que eu preciso fazer? Deixar tudo para frente? Eu estou com um problema aqui. O que eu preciso fazer, cara? Onde eu... Calma, tem que ter algo. Algo. Alô, me ajuda. Senhor bruxo, parece que não sou a chave certa para esta porta. Me dá uma mãozinha? Poderia me dar uma mãozinha, por favor? Estou perdida. Ah, uma mãozinha? Mas você já tem duas. Já é o bastante. Como assim? O que quer dizer, senhor? Da cabeça ao pé. Do pé à mão. E assim por diante. Nós dançamos. Dançamos. Hã? Vou continuar tentando. Ah, e o Valocas aqui? O rei Sear. Senhor, pode me ajudar? Me dar uma pista? Não sei como fazer isso. O senhor pode me dar uma dica? Uma dica? Se quer solucionar um mistério, a primeira coisa a se fazer é pensar com a cabeça. Ah, tudo bem. Vou tentar de novo, então. Desceu o problema, tá ligado? Pensar com a cabeça. Esse é um dos meus maiores erros. Hã? Eu juntei... O rosa. Calma, calma. Rosa. Vermelho. Azul. Amarelo. Eu não sei o que eu fiz. Eu só sei o que eu fiz a estrela. De algum jeito. Sinto cheiro de vitória. De novo. Você conseguiu, Fran. Você pode ir pra casa agora. Estou tão animada. Ai, meu Deus. O que vai ter lá? Ai, queria poder deixar algo pra vocês, para se lembrarem de mim. Não esqueceremos você. Você é uma criatura muito especial. Ah, quase me esqueci. Palontras me entregou isto para você. Que isso? Ah, obrigada. Diga ao Palontras que eu queria poder ajudar ele com seus ferimentos. Dei os meus curativos para uma menina no hospital, mas enfim. Diria ele. Não se preocupe. Palontras, isso está melhor agora. Aham. Antes que você vá, você tem que saber. Antes de voltar pra sua realidade, você atravessará a floresta secreta. A floresta é uma espécie de passagem invisível entre as nossas realidades. E você pode encontrar criaturas terríveis que querem devorá-la. Mas apenas corra. Elas são muito lentas. E só me disse isso agora? Isso parece muito assustador. Não se preocupe. Você vai se sair bem. Tomara que sim. Bom, senhor Meia Noite. Dê tchau. Vamos. Adeus, cavaleiros. Eu me diverti muito. Eu gosto muito de vocês. Tchau. Cara, o que ele me deu? Uma caixa cheia de biruleibe, mano. Entra. Entra no portal. Alô? Puta, que pariu. É o joguinho do Google. Pula. Mentira. Mentira que eu caí. Não, calma. Eu vou fazer esse minigame. Mano, olha esse bicho, cara. Parece a Cuca. Ah, dá pra ir mais pra frente. Tá. Vai, pula. Pula. Ele tá chegando. Acho que ele tá chegando. Pula. Pula de novo. Pula no toco. Pula na preda. Ai, meu Deus do céu. Como é que tem a save? Aí, pula de novo. Ai, meu Deus, velho. Não é possível. Se eu cair agora, eu vou ficar muito triste. Capa, por favor. Ai. Pula. Ai, fala que isso é o fim. Abre a porta. Ah, ganhei uma conquista. Só pra fazer esse minigame. Dá pra pular também, mas é mó da hora esses minigames. Capítulo 4, parte 1. Meu amigo imaginário. Alô? Preciso fazer alguma coisa? Minha nossa, a porta se abriu. Nossa, interessante. Vamos, senhor minha noite. Vamos descobrir onde estamos. Um pote. Ah, tá. Sumiu a porta só. Ah, Fran, espero que a gente consiga encontrar nossa casa logo. Estou morrendo de fome. Senhor minha noite, veja. Acho que estamos do outro lado da ponte. Você lembra aquela que tentamos atravessar antes de caímos em Tersta? Não. Falar bem a verdade? Sim, lembro. Eu não. Ótimo. Vamos seguir em frente, gatinhos. Temos que tomar cuidado agora. Pega esse pote aqui. Esses são os meus comprimidos? Mas onde eles estão indo? Ah, cara. Eu não vou ter que seguir meus comprimidos, não, né? O que eu tenho aqui mesmo? Deixa eu dar uma olhada nessa caixa. O que é isso? Talvez tenha um código secreto ou coisa assim. Ou talvez não possa ser aberto. Por que será que o palontras me deu isso? Eu não consigo abrir. Gatinho, viu isso? Os comprimidos se mexeram sozinhos. É que tem uma corda aqui, ó. Incompetente. Sim, acho isso muito estranho. Consigo mexer nisso? Lar. Acho que o lar fica naquela direção. Comprimidos, não se mexam. Ah, vocês querem me mostrar o caminho? Dá morte, né? Só se for. Ai, meu Deus do céu. Desgraça, cara. Assustei. Ai, não paguei a luz. Ah, não. Eu não devia ter tocado nos comprimidos. From my, my, my. Ah, e agora? Esfaqueia. Cara do meu gato, cara. Foi bem fácil, na verdade, se soltar. Witward. From? Você já chegou? Bom, eu não esperava que você chegasse até as 12h35. E pelo que vejo, você não está mais presa. Interessante. Enfim, deixa eu me apresentar. Eu sou o Itward, seu amigo fiel. Itward? Se conhece de algum lugar, você parece familiar. Sim, eu sou a criatura da noite. Nós temos brincado juntos. Eu ajudei a recuperar o senhor a meia-noite, viu? Sério? Hum. Acho que não consegui... Acho que consegui achar meu gatinho muito bem sozinha. Ei, você não é aquele que deixou as irmãs bravas? Não. Quem enfureceu as irmãs não fui eu. Elas acreditaram que fui eu. Entende? Mas isso é porque elas nunca olharam dentro de si mesmas. Como assim elas nunca olharam dentro de si mesmas? Elas me culparam, em vez de encararem o fato de que seus pais nunca as amaram. Mas vamos parar de falar sobre as irmãs, sim? Você não me reconhece, querida Fran? O homem cumprido com o chapelão? Eu sempre ia lhe contar histórias à noite, quando você era só um bebezinho. Fui até você depois de... Fui até você depois de você nem... De você me imaginar. Ah! Fui até você depois de você me imaginar? O que significa isso? Mas eu não sou imaginário, entende? Faço parte da sua realidade. Então eu imaginei ele, mas ele existe. Eu imaginei você? Você parece bastante familiar. Sim, isso eu não posso negar. Eu existo porque você existe. A verdade é que você foi capaz de me imaginar, porque eu já existia. Enfim, não temos tempo pra falar disso agora. Na realidade, estou aqui para levá-la pra casa. Siga-me. Puta merda, me levar pra casa? Cara, não confio nele, tá ligado? Se bem que ele abriu a porta pra mim, lá na mansão das irmãs. Eu já vi ele em algum outro lugar também. Será que ele é meu amigo, mano? Cara, não posso confiar em você, infelizmente. Por que eu deveria, senhor? Não posso simplesmente confiar em você. Não vou te machucar. Eu não sou feito de escuridão. Sou seu amigo. Hum. Tudo bem, o senhor parece gentil. Eu vou com você, mas ainda não vou confiar. Não faz mal. Agora venha. Tenha algo pra te mostrar. Ele é bem grande, eu diria, viu? Parece um boneco de Olinda. Calma, eu consigo equipar a minha faca? Só pra eu já ficar, tá ligado? Gameplay? Não. Tá. Deixa eu seguir ele, então. O que é essa, cara? Contemple. A máquina voadora do Itward. O que acha? Cara, eu gostei, viu? Parece uma nave da NASA, tá ligado? De cinco séculos atrás, mas eu gostei. Adorei. Tem tantos botões pra apertar. Sim, com essa máquina fabulosa eu a levarei pra casa. Voaremos assim que eu consertar os detalhes. Além do que, ainda não são 2,35. Isso parece ótimo. Mas o que tem 2,35, senhor? Não entendi. É quando o tempo se torna mais lento e nos dá a chance de entrar na ultra-realidade. Dentro da ultra-realidade, podemos viajar para onde quisermos ir. No momento, estamos no limite sem fim. Estamos no limite sem fim da segunda realidade. Mas você faz parte da terceira realidade, você entende? Sim, entendo, sim. Parece insano. Mas, senhor, eu deveria só esperar até o senhor terminar de consertar a máquina? Esperar? Claro que não. Você pode ajudar pegando água e bagas de fogo, está bem? Bagas de fogo? Ah, vou ajudar ele, tá ligado? Tá bom. Acho que é melhor fazer alguma coisa do que ficar à toa. Ótimo. Aqui está o meu fantástico balde atrizanal pra água. Eu mesmo fiz. Olha que lindo. Bem bonito. Ah, e as bagas de fogo? Você vai saber quais bagas escolher por causa do fogo. Ah, é, faz sentido. Tá, mas posso só fazer uma pergunta? Por que o senhor precisa das bagas e da água? Ah, bom. As bagas são combustível incrivelmente bons. Elas duram muitas, muitas horas. E a água para limpar a sujeira. Os camalas. Ah, camalas. Entendi. Espero que eles não apareçam na máquina voadora. Nunca sabemos. Mas sabemos que eles não gostam de água, sim? Ah, querida. Quase esqueci. Seu remédio. Você precisa dele. Algumas coisas ainda são invisíveis aos seus olhos. Entende? Aqui. Ah, mano. Invisíveis aos meus olhos? Hum. Entendi. Bom, obrigada. Eu estava tentando pegar os comprimidos, mas a armadilha me pegou primeiro. Ah, sim. Sobre isso? Sinto muito. Eu precisava chamar a sua atenção de alguma maneira. Sem problema, senhor. Eu derrotei a armadilha em, tipo, um segundo. Enfim, vou buscar as bagas de fogo e água. Já volto. Ótimo. Estarei esperando a dona máquina. Tá bom. Estarei preparando a máquina, na verdade. Não consigo usar... Ai, meu Deus. Estou com medo de usar a pilula aqui, cara. O que é isso aqui, senhor Richard? Eca. Eu pareço completamente deformada. Eu sou nutritiva? Aposto que sim. Carne fresca, saborosa. Cara, meio suspeito, hein? Você ser um monstro me devorando. Hã. Ah, e aqui? O que é isso? Nossa, tanto cabelo e tão brilhante. É os bichinhos. É os... Não sei o que que estava em inglês, mano. A única coisa que eles não traduziram é isso. Lá no meu livro. Eu já li tudo, né? Eu espero que sim. As bagas. Bagas deliciosas. Tá, mas não tem nenhuma pegando fogo, eu diria. Ah... O que é isso aqui? Saia, saia. Você está invadindo o meu território. Hã? Com licença, pensei que você estivesse morto. Você pode pensar isso. Você não tem modos, mocinha? Pô, sinto muito. Sinto muito, mas você parece estar todo apodrecido e ensanguentado. Eu? Apodrecido e ensanguentado? Acho que você está entendendo mal a situação. Entendendo mal? Por que você se diz isso, senhor Alce? Senhor Alce? Mas eu não sou um Alce. Eu sou um verme porífero. Um verme porífero? Com licença? Um verme mortífero? Não, não. Um verme mortífero. Não um verme mortífero. Um verme porífero. Não saia por aí matando criaturas. Eu só devolvo ao solo que as criaturas tiraram dele. E não precisam mais. Mas só vejo um Alce falante. Cadê você? Aqui embaixo, criatura. Não me vê. A morte! Meu nome é Fran. Ah, aí está você. Você é tão pequenininho. Olá, meu nome é Fran. Olá, Fran. Posso perguntar por que você tocou o Alce? Normalmente, apenas carniceiros tocariam animais mortos. Você é um? Claro que não. Eu estava vendo se conseguia subir nele para alcançar as bagas de fogo. Entendi. Acho que é possível. O Alce ainda está muito firme e sólido. Mas as bagas de fogo estão pegando fogo. Você pode se machucar. Sim, vejo fogo. Mas tenho que dar um jeito em pegá-las. Boa sorte com isso. Agora suba. Vou continuar trabalhando. Obrigado, senhor. Melhor verme da terra. Cara, é só jogar água no fogo. Está ligado? Não posso pegar as bagas de fogo. Eles estão pegando fogo. Puta, não me diga. O balde. O balde feito à mão. Foi Itward que fez. Está vazio. Podia dar certo se eu tivesse água no balde. Então deixa eu descer do meu Alce e falante. Preciso procurar água. Onde que eu vou achar água, mano? Consegui passar por aqui? Olá. Vocês são os insetos brilhantes que ficam presos em árvores por causa da curiosidade? Geralmente ficamos presos sim. Como você sabe disso? Você não é uma de nós. Conheci os seus. Já conheci algum de vocês antes. Eu ajudei eles a se libertarem da curiosidade. Ah, isso é muito gentil da sua parte. A curiosidade pode nos levar a situações inesperadas. Está preso? Ah, então eles são a representação da curiosidade? Sim, acho que a curiosidade é uma coisa boa. Mas vocês estão presos? De modo algum. Nós estamos tentando tornar o nosso cabelo o mais comprido de todos. Nossa, isso parece incrível. Boa sorte. Tenho que ir agora. Onde que eu vou achar água, mano? Dá para ir mais para lá? Isso é muito estranho. Quando a gente caiu em terça, não tinha água. Vou usar meu balde. Ah, não. Não consigo alcançar a água daqui. Brilho de luar. É muito romântico. Ah, ali está a ponte. Eu sabia que estávamos do outro lado. Tá, não mudou nada. Tá, então embaixo tem água. Mas como que eu desço? Consigo descer? Bom, o que eu faço? Tem a árvore. Quanto tempo será que essa árvore demorou para crescer? Ah, mais que uns dois dias. Eu acho que demorou, viu? Aqui tem as bagas. As bagas. Esta árvore. Perfeito é construir uma casinha. Que linda. Tá, como que eu desço e pego água? Boa tarde. Ah, tem um passaralho. Nossa, um pássaro mecânico. Isso é grandioso. Ah, achei que era um bagulho mó da hora, tá ligado? Já achou as bagas de fogo e água? Fizemos dela para a jornada de volta para casa. Puta, ele não vai me ajudar, então? Eu não sei o que eu faço, ô mutilouco. Hum, aqui tem bagas. Não sei o que fazer alguma coisa nele. Hum... Deixa eu mostrar a minha foto para ele. Não. Gente, não sei o que eu faço. Como que eu pego água? Aqui tem o alce. Está voando a curiosidade ali. Nossa, tanto cabelo e tão brilhante. Tá. Aqui embaixo tem água. Consegui falar com ele de novo? Ah, tá. Não dá. O que que eu faço? Tem algo para eu interagir aqui? Tem aqui, né? Consegui mexer na pedra? Ali está a ponte. Eu sabia. Estávamos do outro lado. Ah... E se eu usar a minha máquina? Não dá certo. É o meu fósforo. O meu balde. Minha faca. Cara, não dá para usar nada. Não dá para fazer nada. Hã? Consegui descer, mano? Em algum lugar? Tem que ter um jeito, tá ligado? Se eu cortar o cabelo deles... Depois de eu terminar essa tarefa, nós vamos estar voando, gatinhos. Não é ótimo. Se eu cortar o cabelo deles... Eu vou ter, tipo, um fio e descer, tá ligado? Cabelo. Nem vou tentar isso. Dos espíritos. Se inventar coisa é bom. Tá, mas não deu certo. Cara, o que eu faço? Consegui cortar o cabelo deles? É muito grande o cabelo deles. Cabelo. Cabelo. Inferno. Inferno? Bom, não quero ir para lá. Eu também não. Fala bem a verdade. Cabelo. Hã? Consegui cortar isso aqui? Não posso fazer isso. Tanto cabelo e tão brilhante. Não é possível que não seja isso. Minha ideia é mó da hora. Corta o cabelo deles. Desce de rapel. Tá ligado? Não dá? Mano, o que eu faço, velho? Vamos cortar esses aqui, então? Mano. Tem um giz. O que eu vou fazer com esses giz ainda, mano? Não é possível que ainda tenha utilidade essa porra. Tem umas bagas aqui. Não dá para pegar essas, não? Mais baga. Calma, tem umas plantas aqui. Não, não tem nada. E essa aqui? Cara, o que eu faço? Se eu cortar? Não vou tentar isso. Saiam, carniceiros. Cara, dá para falar com ele de novo? Vou perguntar se ele vai vir quando eu morrer. Senhor Verme Porífero, o senhor virá me visitar quando eu morrer? Sempre vou visitar aqueles deixados para trás pelo tempo. Não se preocupe. Parece legal. Nos vemos de novo quando eu for muito velha. Vou fazer 11 anos em breve, mas isso não é velho demais. Então ainda não. Vejo você, para as circunstâncias forem corretas. Cara, por que ele visita ela, tá ligado? Não é muito da hora. Nossa, tanto cabelo e tão brilhante. Cara, o que eu faço? Eu não peguei a gameplay. Eu tenho uma foto. Tenho uma foto. Correto? Tenho. E eu tenho um balde, correto? Correto. Eu tenho um fósforo, correto? Correto. O que que eu faço, mano? Cara, tem que ser algo aqui. Vou usar o giz na lua. Vou usar o fósforo. E esse meu pé? Eu consigo interagir com o meu pé? Tenho que limpar minhas botas quando chegar em casa. Deixa eu pintar meu pé de verde. Deixa eu queimar meu pé. Deixa eu esfaquear meu pé. Caralho. Gostei dessas botas porque elas são confortáveis e bonitas. Não, ali está a ponte. Eu sabia que estávamos do outro lado. Será que caímos mesmo? Talvez tenhamos caído de cabeça pra baixo. Cara. Dá pra enxergar alguma coisa aqui? Não. Gente, eu não sei o que fazer. Não tem, tipo, muita coisa pra eu fazer pra eu estar perdido. Tá. Já falei com o meu gato. Casa. Cara, não é possível. Tem que ser a minha ideia, tá ligado? Cortar o cabelo deles. Vou subir aqui de novo. Saiam, carniceiros. Subir de novo? Senhor, eu posso subir no alce de novo? Vai em frente. Não consigo cortar daqui esse pá, hein? Será que dá? Calma. Usa a faquinha aqui. Cabelo. Não posso pegar as bagas. Elas estão pegando fogo. Bota mais fogo, então. Gente, não sei o que fazer. Realmente não dá pra cortar o cabelo aqui de trás? Mano, eu não sei o que eu faço. Descer do alce. Se eu esfaquear o alce? Não dá. E se eu pintar o alce de verde? Se eu botar fogo no alce? Tô esperto bastante pra achar outra solução, eu acho. Cara, eu tô duvidando, viu? Sendo bem sincero. Eu realmente tô duvidando. Não tem nada pra eu interagir, mano. É só o cabelo. Cabelo. Aquele fantasma que eu não consigo nem falar com ele mais. Não estamos presos. Agora nos deixa em paz. Estamos tentando deixar o nosso cabelo lindo. Porra, sai lá, mano. Negativo. Preciso de... Ah! Preciso de ajuda, por favor. Você deixaria eu amarrar esse balde no seu lindo cabelo? Amarrar um balde no nosso cabelo? Por quê? Isso, sou insano. Ah, não é nada insano. Preciso de água lá de baixo, mas não consigo alcançar. Preciso usar o seu cabelo lindo e comprido como corda. Por favor, me ajudem. Tudo bem, ajudaremos você. Amar o balde bem apertado. Ah, obrigado. Vocês são muito gentis. Enchem o balde todo, por favor. Cara, então eu estava certo. Entre aspas, tá ligado? Encheu? Agora o balde está cheio d'água. Ah, obrigado, insetos brilhantes. Agora tenho que ir. Vou para casa. Casa é um lugar ao qual todos desejamos pertencer. Mas casa pertence a algum lugar? Puta merda. Para que se esbague filosófico para lá lá. Quê? Sinto muito. Não entendi bem a pergunta. Foi uma pergunta retórica. Eu só queria dizer que você está na sua própria casa. Receba-se. De braços abertos. Receba-se. É o novo luva de pedreiro? Você encontrará muitas portas para abrir. Ah, isso soa misterioso e lindo. Vou tentar fazer isso alguma outra hora. Tchau. Sei lá. Entendi nada. Pega o balde. Aí, o balde está cheio d'água. Perfeito. Agora a gente vem aqui. Sobe no alce. Perfeito. Saiam, carniceiros. Deixa eu subir de novo. Aí. Vai em frente. Eu vou subir no alce. Vou jogar o meu balde. O fogo apagou. Agora eu posso pegar as bagas. Não posso simplesmente puxá-la com as mãos. Elas estão bem presas. Então corta com a faca. Aí. Bagas. As bagas de fogo que não estão mais pegando fogo. Cara, se esse cara me encher o saco e ela precisa estar pegando fogo, eu vou ficar puto, tá ligado? Porque eu já dei o meu melhor aqui. Aí. Perfeito. Tô com água ainda, né? Tô. Tá, ô, muito louco. Tá aqui. Só a água e suas bagas. Já achou as bagas de fogo e água? Pisamos dela para a jornada. Tá aqui já, ô, muito louco. Senhor Itward, aqui está o balde cheio d'água. Os insetos brilhantes me ajudaram. Quer dizer que os Luciferns, eles são gentis, sim. Mas só quando você não os vê na realidade. Nesta realidade. Eles são muito perigosos, você os vê na quinta realidade. Podem te queimar. Nossa, me queimar? Bom, eu ainda não estive na quinta realidade. Eu não recomendo. Mas pelo menos pode ser o pior que você vai... Mas pelo menos pode ser o pior que você irá vir experimentar. Ah, esqueci de agradecer pela água. Obrigado, Fram. Taquei as bagas. Senhor, eu trouxe as bagas de fogo. Mas elas não estão mais pegando fogo. Magnífico, elas serão perfeitas. Muito obrigado, minha querida. Ah, Fram. São 12h34. A jornada começará. Vamos pra dentro da máquina. Cara, se eu tivesse dado o balde pra ele sem apagar as bagas... Eu não ia conseguir terminar o jogo? Porque tipo, eu ia perder o balde, né? Como que eu ia apagar as bagas? Puta, será que... Será que eu achei um bug no jogo? Sei lá. Acho que eles deveriam ter um plano B pra isso, tá ligado? Vou de casa. Tá bom. Entrei na nave. Esse pai tá de nave, caralho. São 12h36. Temos uma grande possibilidade de alcançar o alvo em boas condições. Em breve estaremos a caminho da terceira realidade. Está animada, Fram? Cara, eu quero entender mais. Talvez eu ficasse animada e conseguisse entender mais sobre as realidades. Logo você entenderá. Respostas não são fáceis de reconhecer. Parece estranho e por que não agora? Parece estranho. Hum, isso me soa estranho, senhor. Tempo corre como tem que correr, para você estar viva. Hum. Se tudo acontecesse agora, você provavelmente explodiria. Ah! Tá me dizendo que se as respostas que eu procuro virão até mim quando elas quiserem? Não exatamente. Sabe de uma coisa? Eu preferiria dizer. Através do tempo, você tem que explorar e experienciar para entender. Isso significa que as respostas virão quando você encontrá-las. Não quando os outros te disserem como ou onde encontrá-las. Ah, entendi. Bom, estou animada agora. Você despertou minha curiosidade. Isso é o melhor que você pode fazer por si. Seja curiosa e sempre ficará impressionada. Mas agora, Fram, temos que preparar as coisas. Conversar não vai te levar para casa. Mais coisa, senhor. A máquina precisa de manutenção. Eu acho que você faria um trabalho incrível. Ah, lá vem esse cara e enche meu saco de novo. Aqui estão as bagas de fogo e a água que você pegou. Vai precisar delas para fazer a bomba d'água voltar a funcionar e misturar combustível. Você encontrará todas as informações necessárias quando entrar na sala à esquerda. Mas fique à vontade para entrar na sala que quiser. Vou estar bem ocupado com o seu ajudando o piloto automático. Mas se você tiver alguma pergunta, vou estar aqui. Nunca fiz isso ou até logo? Cara, eu nunca fiz isso. Vai, nunca fiz isso. Mas eu nunca fiz nada assim antes. Isso torna mais excitante. Divirta-se, minha querida. Tudo bem, agora estou indo. Tá, o que eu tenho de novo? A baga e a água, né? Ele falou que está na porta à esquerda. Essa aqui? Não, mas eu quero ir nessa aqui primeiro, porque eu não sou bobo. O que ele está pendurado aqui? Ele tem uma xícara, um urso, uma pena. Acho que o Edward tem estilo. Olha! Um pé, um sapato. E aí se você tirar o pé e botar no sapato, você vai ter um sapato de pé. Hã? Sei lá, não entendi nada. Dá para tocar aqui? Hum, essa música me faz pensar em garfos. Tá bom. O que é isso aqui? Olha o gato! Olha o gatinho! Ele era o gatinho! Isso parece um problema matemático. Essa chaleira. Essa lâmpada parece uma chaleira com garfos e colheres. O que é isso? Parece que falta alguma coisa. Pô, falta a foto da minha família. Não? Não. Tá, preciso de uma chave. Agora que eu vi que tem uma fechadura ali. Dá para interagir com mais alguma coisa? Estante. Olha a foto da árvore. É o Razear. Reconheço ele. Esses sapatos. Vários sapatos. Talvez eles estejam apertados demais para o grande Edward. Ah, dá para subir? Ah, a escada levou uma porta, mas está fechada. Tá, deixa eu ir para a porta aqui à esquerda. Ah, aqui volta. E aqui? Hum, isso está trancado. Ah, suspeito, hein? O que é isso aqui? Que tipo de coisa será que essa máquina conta? Ah, dinheiro, dólar. Mercado imobiliário está uma loucura hoje em dia, Fran. Deixa eu entrar aqui nessa porta. Então, é aqui que eu preciso vir, né? Tá, deixa eu dar uma lida aqui nas instruções. Vista na realidade. Vista na ultra-realidade. Na realidade, está uma baga e na ultra-realidade está pegando fogo. Mistura química. AFM. A18. Ah, mano, mentira que eu vou ter que decorar isso aqui. Os micronutrientes das bagas de fogo super carregam o motor e garantirão que ele dure para sempre. Realidade e ultra-realidade? Interessante. Tá, eu vou parar de enrolar. Deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui. Mentira, eu vou ter que fazer aquilo lá. Calma, 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 calma. Deixa eu... O Ituar falou alguma coisa sobre... Panaus? Hã? O que é um panaus? Nossa, aqui bem, é um gigante. Tá, calma. Aparentemente, eu vou ter que reproduzir aquilo lá. Vou ter que botar AFM no A18. Não entendi nada, mano. Vou ter que botar... N16 no R15. N16. R15. Hã? Não entendi. O que tem dentro de você, garrafinha? Ah, eu consigo escolher onde ele vai. Tá, aqui é N16. Aqui é R15. Calma, eu não consigo pegar da parede, não? Porra, é mó trabalho, tá ligado? N16, R15. 2PF. A18. 2PF. A18. E aqui... Era o que mesmo? Eu não lembro o que era ali na ponta. Calma. AFM. É isso? AFM. Cadê AFM? AFM. Não tem... Deixa eu ver. Hum, AFM. Ausente. Acho que devia ser ligado pra funcionar. Calma, não tá ligado? Essa mangueira rosa pode ser boa quando é que tá em algum lugar. Mangueira azul, pronta pra uso. Esse papel aqui. Cara, como que eu faço um AFM? Calma. Esses cabos aqui não dá pra tirar? Ah, mas tem um cabo rosa e um cabo azul. Correto? Nossa, mano. Não tô entendendo nada. Que isso? Eu preciso ligar um cabo do N16, N116, N166. Agora foi. No R15. E do AI-15. No A18. Deixa eu ver se isso tá ligado. Um nesse aqui e um nesse aqui. Eu preciso ligar agora. Esse aqui. O que eu uso? Faltando um aqui. Não encaixa? Será que é o rosa? Não. Não é essa que eu queria. É essa que eu queria? Eu queria uma desse aqui e aqui, tá ligado? Ou não? Ah, não tá entendendo nada. Acho que isso deveria estar ligado. Precisa usar fogo? Ah. Então, isso aqui vai pra lá. O que eu faço AFM? AFM. Tá, eu preciso tá, ó. O azul pra direita. Aí, assim. Por que eu uso esse aqui? Não sei onde eu uso esse. Aqui? Tá faltando um balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. AFM aqui, ó. O que eu faço um AFM? Não? Eu não sei. Eu não tô perdido. N16. Pague de fogo. A fuga, Mernizes. AFM. Ah, então o que eu quero produzir é AFM. Hã? É isso? Tá, N16 no R15. E aí, do R15 eu preciso de um A18. Mas eu não tenho fio. Eu preciso de um fio. Eu não tenho todos os fios. Eu tinha errado aqui, ó. Eu tinha trocado sem querer. Deixa eu confirmar se tá tudo certo. Vai ser esse aqui com fogo. R15, 2PF. R15. 2PF. A18. A18? Acho que não é A18. A18. 2PF é no meio. 2PF. Tá certo. Agora tá certo. E aí? Como é que liga? Você tá queimando bastante. Isso é bom. Será que eu não tenho um cabo? Eu não tenho dois cabos, na verdade. Calma. Será que eu preciso procurar cabo por aí? Fico de casa. Eu preciso de um cabo. Tem de tudo. Parabéns. Tem um cabo aqui? Não tem flores no vaso. Não posso ter... Não preciso deste lápis. Tá? Onde que eu vou conseguir um fio? Consigo sair daqui? O que é isso? Hã? Aqui tem um fio, hein? Hum, está totalmente vazio. Posso pegar o fio? Acho que se a luz estiver vermelha, é que não está funcionando. Puta, não me diga. Vou pegar água aqui. Uh. Puta, a mangueira tá estragada, mano. Como que eu arrumo? Deixa eu fechar a torneira. Como que eu fecho a torneira? Aí. Agora a bomba d'água está cheia d'água. Fechei. Tá, eu preciso consertar esse fio e eu preciso achar mais dois fios, né? É isso? Como que eu saio daqui? Não, porra. Eu quero sair daqui. Como que eu saio desse local? Hã? Tá, aqui eu consigo pegar fio? O que será que essa máquina faz? Kamala Hunt. Uh. Eu quero jogar. Como que joga? Aperte Start. Calma, como que joga? Calma, como que eu jogo? Ah. Pã, 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 pã. Space Invaders versão bizarro, né? Calma. Isso aqui é infinito? Hã? Tô me cuspindo de volta. Não. Ai, meu Deus do céu. Tem umas cenouras aqui. Ela vai chegar. Atira na cenoura. Aí. Ah, eu preciso matar o boss? Ah, deixa eu matar só esses dois, um da Molly. Aí, agora eu mato o boss. Vem cá, seu merda. Não atire em mim. Aí. Aqui acho que eu acerto. Boa, boa, boa. Ai, meu Deus do céu. Vou matar na ordem, né? Sou profissional de Space Invaders, tomei um tiro. Puta merda. Não, não atire em mim. Não atire em mim, boizinho. Aí, tome. Aí, vem pra lá. Ah, meu Deus do céu. Já matei o boss? Matei o boss sem querer. Vencedor. Ataque o easter egg. Mas é um... É um... É um pinto. É uma galinha. Ai, meu Deus. Ele atira em mim. Ele é muito rápido. Ele é mais rápido que eu. Como que eu mato o pinto? Eu preciso estar mais rápido que ele. A prova é que onde eu tô, ele atira, tá ligado? Eu preciso ser mais rápido que ele. Mano, não dá. Não tem como acertar o pinto. Aí, acertei. Foda-se. Cara, quantas vidas tem esse pinto? Ah, pananá, pananá. Eu desliguei a internet dele. É, um comportamento imprevisível do computador e a database não foram... Foi encontrado. Piriri, piraró, easter egg. Ah, então é easter egg esse joguinho. Tá bom. Ô, Ituard, você tem um fio pra me emprestar? Vou falar com ele. Senhor, pode me dizer de novo o que era pra eu fazer? Claro, faça a bomba de água funcionária e misture o combustível. É só seguir os panuais. São como manuais, só que na parede. Ah! Isso é um pano ao... Tá bom. Tá, eu preciso de fio. Ninguém consegue me dar um fio? Que coisa será que esta máquina conta? Puta. Letreiros de... Eu faria isso. Não enxergo muito bem. Está bem escuro. Calma, eu liguei alguma coisa. O que eu liguei? Às vezes eu interpreto mal as histórias. Isso pode ser um grande perigo. Ah, ainda não achei o meu fio. Um relógio. Puxa vida. Que legal. Vou abrir essa porta aqui, será? Não, eu não... Oh, o Itward. Eu não tenho os fios, tá ligado, o Mutiloco? Cara, será que eu sou incompetente? Eu tenho que ligar o N16 no R15. E aí o R15, eu tenho que ligar no A18 e no 2PF. N16. Eu vou ligar no R15. E no 2PF. Não, é ao contrário. E aí... Consegui pegar de volta esse cabo? Eu queria pegar de volta. Não está certo esse cabo, tá? E aí eu preciso... Por que eu não usei, mano? O PL-33, né? Por que eu faço um PL-33? Não sei lá, mano. Não estou entendendo. Não! R15. Ai, esqueci qual que é. Calma, vou só arrumar isso. Arruma essa merda! Cara, eu não entendi. Esse pós é muito difícil. A18, 2PF. A18, 2PF. A18, 2PF. Tá certo? E ali R15. Perfeito. Aqui é N16. Eu não tenho o... O AFM, mano. Como que eu vou fazer um AFM? Eu não entendi. Eu preciso do A? Será? A? F. Onde que tem F? Nenhum lugar. Aí já fudeu, tá ligado? Cara. Mas a gente já deu um tempinho bom de vídeo. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o sétimo episódio de Frambô. Espero que vocês tenham gostando. No próximo vídeo a gente termina esse puzzle, eu espero. E... Acho que a gente já está no fimzinho. Eu estou sentindo cheirinho de fim de game. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!